Mais uma tentativa de morte acontece na penitenciária central doutor João Chaves. Na última segunda-feira, o Severino dos Ramos, conhecido por Raminho, assassinou com golpes de estilete o detento Galegal. Crime acontecido em uma das celas da galeria da penitenciária. Durante a noite passada, esses dois apenados. O André Luiz, conhecido por André Nalina, que responde por crime de homicídio contra o vereador Ailton, de São Gonçalo do Amarante. E o José Teodoro, que responde por crime de homicídio em Curras Novos, contra um motoqueiro. E outro homicídio que ele é acusado. Eles dois tentaram matar o Severino dos Ramos, Raminho, que foi levado às pressas para o Hospital Santa Catarina, onde foi atendido e agora há pouco acaba de chegar a penitenciária para prestar também seus esclarecimentos. Eles já foram levados para a 12ª DP para serem autuados em flagrante por tentativa de homicídio. E nós vamos conversar inicialmente com o André Luiz. Adrenalina, por que foi essa tentativa de homicídio contra a Raminho? Foi porque eu já falei aí para o outro negócio aí, foi por causa do tapa que lhe deu na minha cara jogando futebol, e ali eu fiquei com raiva mesmo, tinha que acontecer e aconteceu, né? Só isso mesmo. Você teve a ajuda do Teodoro? Ah, não teve a ajuda de ninguém não, né? Ele estava lá e... né? Você conseguiu um facão para fazer isso? É, o facão achei lá, no meio de lixo lá. E essa rixa foi somente por motivo de ele ter desfilido o tapa em você na hora do jogo? Só isso, só isso, só isso, só isso. Somente isso? Só isso. E onde foi essa tentativa? Foi na galeria? Foi na galeria. Bem, está aí, dizendo que foi por motivo de um tapa que recebeu no rosto. Agora o Teodoro, que está aqui, Teodoro, você responde por dois crimes de homicídio, um que você já confessou, o outro está sendo acusado em Corrões Novos. E agora você tentou matar o Severino dos Ramos, o Raminho, juntamente com o André Luiz, o Adrenalina. Por que foi isso? Que é o seguinte, houve um esquema aí do Galegal, né? Que ele tem uma recha antiga com ele, tinha, né? Uma recha antiga com ele, que isso aí é bronca de dois, ninguém tem nada a ver. Olha só o que acontece. Domingo entrou uma visita aí, entrou uma visita lá e... E então teve um arrumadinho para ele matar o Galegal, né? E então isso aí, a gente... A cadeia ficou revoltada, porque quase todo mundo sabe que ele matou o Galegal, não foi por vingança. Ele matou o Galegal por dinheiro. Ninguém pode provar, não posso provar isso agora, mas um dia eu posso até provar aí, chegar até provar. Então, a cadeia ficou... Todo mundo está revoltado na cadeia com ele, todo mundo. Tinha muita gente que deu até apoio de querer vir buscar ele, mas... Eu digo, não... Isso é um caso que eu... Eu mesmo, eu até sozinho, eu ia buscar ele, sabe? Mas ele vinha para o carro também, então o cara quis vir buscar também, né? E então o que aconteceu foi isso, que a gente estourou dois cadeados e... Cheguemos lá onde estava ele e pronto. Não deu para fazer, porque os homens me pediu aí e pronto. É isso mesmo. Cadócio, e quem foi essa visita? Essa visita, ele entrou com o Nego Ribassão, domingo. Entrou com ele no domingo de tarde, às quatro e meia da tarde, né? Aí então, a conversa que correu dentro, é que ele tinha matado a mulher dele, tinha cantado... O Galegal tinha cantado a mulher dele, né? Mas não foi nada disso. Porque a própria família dele confirmou que não tem nada a ver com isso aí. Entendeu? Não houve isso. Aí então ele suspeitou que o crime estava ruim, ele pulou do pavilhão. Entendeu? Porque ele viu que tinha furado a chapa e ele sabia que ia passar embaixo mesmo. Aí então, botando na cabeça de buscar ele e pronto. Que é uma cobra dessa aí, porque matava ele, matava qualquer um lá dentro. E ele recebeu quanto para matar? Eu não sei dizer não, senhor. Não tenho... Não tenho... Não tenho... Dizer não, senhor. Foi algum homem, uma mulher? Quem foi? Eu não sei, eu não sei dizer não. Eu sei que entrou uma visita com ele, com o Nego Ribassão lá dentro, que... Muita gente lá dentro conheceu que... Que é da família do cara, então... E por que isso é esse crime? Por que ele recebeu esse dinheiro para matar o Galegal? Eu não sei, não. Eu não sei, eu não sei. Existe uma rixa com você, ele? Existe que a partir do momento que ele faz isso, entendeu? Que ele aceita dinheiro de uma visita para matar outro. Então ele pode aceitar de qualquer outra visita para matar também. Então uma cobra dessa não pode ter dentro da cadeia. Você é inimigo dele? Todo mundo é contra, não, senhor. Tem inimigo na cadeia? Tenho, senhor. Agora, a partir desse momento, eu tenho. Ele passa a ser seu inimigo ferreiro? É meu inimigo. E eu digo uma coisa. Se tornar a botar ele lá, só se me matar. Mas eu vou buscá-lo. Então, eu vou buscá-lo.